No silêncio da alma, onde os ventos sussurram segredos antigos e a terra guarda os mistérios do tempo. Os cinco elementos dançam em harmonia, terra, fogo, ar, água e éter. Entrelaçam-se como fios de um tecido divino, manifestando a essência da espiritualidade em cada movimento, em cada respiração. A terra firme e sólida é o alicerce que sustenta nossos passos na jornada terrena. É mãe que nutre, que acolhe em seu seio os sonhos e os frutos do nosso labor, dos montes majestosos às planícies serenas. A terra é o primeiro cântico da criação. O fogo, chama viva, que arde no centro do ser, é a paixão que aquece e transforma. É o despertar da consciência, a luz que ilumina o caminho interior. Em suas chamas dançantes, encontramos coragem para enfrentar nossos medos e purificar nossas intenções. O ar, invisível e vital, é o sopro da vida que nos conecta ao infinito. É o elemento da mente clara, do pensamento que voa livre como os pássaros nos céus. Nas asas do vento, encontramos a liberdade para expandir nossa percepção e contemplar os mistérios além da matéria. A água, fluindo em rios serenos e mares profundos, é o fluxo das emoções e das energias sutis. É a fonte da cura e da purificação, que nos ensina a fluir com ciclos da vida. Em suas profundezas, mergulhamos para encontrar a serenidade e a introspecção. O éter, o espaço infinito que abraça todos os elementos, é a quintessência espiritual que permeia tudo o que existe. É o vazio fecundo de possibilidades, o portal para dimensões além da compreensão humana. No éter, encontramos a conexão com o divino, a consciência cósmica que transcende as limitações do tempo e do espaço. Na junção desses cinco elementos, somos convidados a dançar a dança da vida, a explorar os reinos do espírito e da matéria em equilíbrio. Cada elemento é uma nota na sinfonia do universo, uma expressão da grande criação que pulsa em cada átomo e em cada estrela. Que possamos honrar esses elementos sagrados, cultivando a harmonia dentro de nós e ao nosso redor. que possamos lembrar sempre que somos parte desse grande cosmos vivo, onde a espiritualidade se entrelaça com a beleza e a complexidade da existência. E aí Amém. 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 Amém.